Manual de Instalação de Pelíquio King Shield Primeiramente vamos limpar a tela do aparelho Vamos usar o pano de microfibra para secar a tela Vamos a instalação da película Como pode notar, a película principal tem um corte na traseira para facilitar a instalação Vamos remover a proteção Segure aqui para que não solte toda a proteção, solte só o centro Vamos alinhar a película com a tela Após alinhado, vamos passar o dedo no centro para colar a película na tela Auxílio do cartão Vamos remover as proteções Como pode notar, ficam bolhas aqui no centro Essas bolhas você pode retirar, puxando um pouco a película Vim com o cartão, passando o cartão Do outro lado a mesma coisa Se ficar qualquer bolha aqui, você pode remover um pouco ela e repassar o cartão Com a bolha aqui no centro Você pode jogar ela para o lado para remover ela O cartão você também pode usar para remover as bolhas Nós removemos a proteção da película Tinha uma instalação nas bordas Usando o cartão Usando o cartão Qualquer marca que venha ficar na película, ela sonha 24 horas Até bolhas Ela tem um gel no interior dela que remove qualquer marca que apareça na instalação É isso ai Vou ensinar como instalar a película King Shield Que não vem com corte Que faça instalação Primeiramente não tem patela do aparelho Estamos usando o pano de álcool Vamos secar com o pano de microfibra Vamos ver Primeiramente vamos remover essa parte fosca da película Pode ser um pouco complicado 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 Remover essa parte Tente não encostar na película Tente não encostar na película Essa parte aqui Vendo Essa película Vamos fazer um corte na película Para facilitar a instalação Agora vamos alinhar A película com a tela Após alinhar A gente passa o dedo para colar A película na tela Com a auxílio do cartão Vamos remover a proteção da película Vamos finalizar A instalação nas bordas Com o cartão Qualquer marca que venha ficar na tela Ela some Com 24 horas E vai ficar Para estar Como